Isso é uma coisa que nós precisamos ensinar para nossos filhos. O contentamento, aceitar o limite. Claro que ele não vai gostar. Ninguém gosta, quer fazer uma coisa e fala que não. Não estou falando que ele vai dizer sim, assim, rapidamente, tudo bem mamãe e papai. Claro que ele vai espernear, que ele vai fazer birra, que ele vai se jogar no chão. Ele vai fazer todo esse tipo de coisas. Para demonstrar o descontentamento dele. Mas você tem que ensinar essa criança a se contentar. Por quê? Porque você ama ele. E você está colocando os limites porque você sabe o que é melhor para ele. Quando uma criança quer colocar o dedinho na tomada, no buraquinho da tomada, e você fala não. É porque você sabe que ele vai se machucar. Ele não sabe. Qualquer limite que você coloca para a criança, qualquer não que você fala, qualquer sim que você fala, qualquer agora ou depois, ou antes de jantar não é para comer uma bala porque você não vai ter fome, ou a bala é para comer depois do jantar, ou chocolate agora não porque você vai jantar. Enfim, qualquer limite que você coloque para o seu filho é porque você, papai, mamãe, com autoridade, com responsabilidade, sabe o que é melhor para ele. E porque você ama seu filho. Aliás, é uma coisa que você tem que falar para o seu filho. Olha, eu estou falando que não, eu estou colocando esse limite porque eu te amo. E é por amor que eu estou colocando esse limite para você. E essa criança vai aprender, ele não sabe, ele vai aprender que quando ele recebe um não, ou um agora, ou um depois da mamãe e do papai, é porque eles querem o melhor para ele. E porque isso é o melhor e vai ensinar ele para o futuro uma porção de coisas que ele vai ter que aplicar no momento em que ele saia do contexto da família e entre no contexto desse mundo lá fora, que tem muitos apelos e muitas situações das quais ele vai ter que aprender a dizer não, não quero. Mas isso ele vai aprender aonde? Em casa. Com quem? Com o papai e a mamãe. Com a nossa autoridade e com a nossa responsabilidade de colocar limites em nossos filhos. E dar-se por satisfeito. É isso que eu tenho. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Obrigada mamãe. Obrigado papai. Porque isso é o melhor para nós.